Boa noite, feliz de estar aqui no Noivado, na filha, com esse rapaz que eu confiar com seus filhos pra mim. Cara, é desagradável mesmo. Associação de São Paulo e em marido, na filha, e não vem o poema, não vem o poema, não vem o poema. ... 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 Vem gerando, vai, vem gerando. Vai, 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 vai! Beijo! Solta! Ou você, cala a boca, eu não falo nada. Claro, tem que fazer assim. O que você tá falando? Eu vou repetir tudo na sala de... Você quer que eu fale nada, concordo? Não, silêncio aí! Ei! Ei! Caralho! Camarão é uma boca! Vou jogar com você. Então joga! Vai, vai! O que mais você tem? Ah, é ele que coloca. Mas é assim, se tiver temendo, eu não vou colocar nada. Eu só coloco se tiver temendo. A mãe vai mostrar o que eu faço o mundo. A mãe ainda vai ser doido. Dá pra ver a mãe ou o cabelo? Dá pra ver a mãe ou o cabelo. Dá pra ver a mãe todos. Dá pra ver a mãe. Eu quero dizer a todos, que é um prazer estar aqui. A Cíntia, que eu considero como filha. Espero que, na presença de todo o testemunho aqui, isso aqui seja real, não seja uma fantasia. Colocar aliança no dedo, gente, é fácil demais. Amanhã, botar esse dedo na outra mão é mais fácil. Aí o que acontece? Aí que vem a responsabilidade. Então, eu quero deixar bem da base isso aqui. Isso aqui vocês levam com muita responsabilidade. Fantasia é fácil de ver. Responsabilidade hoje em dia. Então, Marta e vocês, se eu fizer isso, faço qualquer coisa por eles. Espero que isso aqui seja real. Com todo o amor do mundo. Fala a boca, Camara. Camara não fala demais, irmão. Quem é? 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 Mas para de vaga! E o Márcio vai casar junto! O mesmo dia! A vó! A vó! Olha a vó! Olha o braço da vó! Olha o braço da vó! A careca do Márcio! Dá para ver daqui! Olha lá! A careca dele! Ei moleque! Arê! Dá uma risada daqui! Tá do lado errado! Cê tá do lado assim! É clica! É clica! É clica! É clica! É clica! Vai clica! Vai clica! Vai clica! Vai sentando Vai sentando Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pôr Não, no youtube Daqui é de youtube, né É Casa caiu Casa caiu Cunhado Não podia deixar de acalhecer o cunhado Porque já se diga Caiu tudo no bolo Quem vai comer o bolo Eu quero mandar um recurso pra vocês Ah não Solta Deixa eu ver 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 O que que tá com a máquina Vai Vai Deixa eu ver Deixa eu ver Vai tirar não Vai tirar não Vai tirar não Vai tirar não Olha o seu pai saindo Olha o seu pai saindo Olha o seu pai saindo Bota 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 Ô filho deixa a minha mãe falar meu Bota 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 Vai, mãe, fala!